A partir de hoje o Banco do Brasil começa a atuar no Programa Nacional de Habitação Rural. Vamos voltar ao vivo a sede do Banco em Brasília, onde está a repórter Carolina Monteiro, que tem outros detalhes. Carolina. Malu, o Banco do Brasil é o mais novo parceiro do Minha Casa Minha Vida Rural. Sobre esse assunto eu converso agora com o Diretor de Crédito Imobiliário, Getiro Matsugenso. O que representa para o Banco fazer parte dessa nova etapa? Isso aí, o Banco do Brasil foi chamado para contribuir na etapa urbana, o que está fazendo desde o início do ano, que é o PNHU. E para o Banco do Brasil agora é uma felicidade poder também estar no PNHR. Até por conta da expertise do Banco, do conhecimento do Banco com os produtores rurais. E o Banco está aproveitando o lançamento do Plano Safra, que foi colocado aqui hoje. Com uma série de linhas para investimento, para custeio, que beneficiam o produtor. E nada mais justo que nós também levarmos esse programa do Governo Federal, que é a Habitação Rural, a esse produtor. Então, estamos muito felizes com esse processo. É um programa que facilita muito a vida do pequeno produtor. Exatamente. Então, quando a gente olha para o Pronaf, a gente vê o benefício que o Pronaf trouxe. Ou seja, ajudando a melhorar a renda. O produtor hoje tem uma série de facilidades lá. E a dignidade da moradia também é um ponto importante. E o PNHR vem complementar isso tudo. Então, nós vamos estar fechando um ciclo, que é levando todas as soluções que o produtor rural precisa. Ou seja, inclusive agora a moradia no campo, que vai poder morar com dignidade e melhorar a sua residência lá na propriedade. E para isso agora basta ele procurar uma agência do Banco do Brasil mais próxima? Isso. Na verdade, a gente está até para facilitar a vida do produtor rural, nem orientando a procurar uma agência. E sim, as próprias entidades que já fazem o trabalho e ajudam o produtor no Pronaf. As mesmas entidades que ajudam ele, que são as cooperativas, as associações de produtores rurais, essas entidades serão procuradas pelo banco. Nós proativamente queremos fazer isso para que levamos a solução ao produtor rural. E existe uma meta? Muito bem. Nós também temos a intenção de fazer, até 2014, cerca de 100 mil unidades, 100 mil casas por esse Brasil todo. E tudo com juros mais baixos, algo mais acessível para o agricultor familiar. Perfeitamente. Nós estamos falando de programa, inclusive do G1, que é o produtor Pronafeno de menor possibilidade, em que ele faz a sua construção da moradia ou da sua residência, e ele paga 4% do que ele pegou para poder construir. Ou seja, 1% ao ano, pagamento em 4 anos. Ou seja, condições facilitadas realmente para o produtor melhorar a sua qualidade de vida no campo. Muito obrigada por sua participação na NBR. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carolina.